Olá, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Marilene Eremita Cordeiro. Vou estar trazendo para vocês novamente, gente, uma aula que eu dei antes de ontem. Eu fiz essa aula em live e não sei porquê, porque cargas d'água essa live não fruiu. Ela não foi... Ela ficou, ficou, ficou em análise no YouTube e não foi. Não sei porquê, então eu vou refazer essa aula, tá, gente? Eu peguei aqui, ó, o tecido laminado. Olha que lindo, gente. Esse tecido é um laminado, só que ele não é aquele laminado feito uma... Uma lixa, tá? É um laminado bacana. Então, eu vou mostrar para vocês como é que foi que eu cortei essas pétalas que tá aí, tá bom? Eu tenho a maquininha de selar, tá? Só não vou selar com ela, porque eu tô sem a minha colinha permanente. Eu comprei a cola errada. Eu pedi para o meu esposo ir lá embaixo buscar nas lojinhas e ele não chegou ainda. Então, vamos cortar na mão mesmo, né? Como sempre. Eu pego aqui um pedaço de tecido. Ah, gente, vou falar uma coisa para vocês hoje. Vocês sabem que eu não mexo muito com medidas, né? Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Você vai cortar uma pétala? Então, ó, para você saber o tamanho que vai ficar a sua flor, você coloca assim, ó, as duas pétalas, ó. Coloca assim, ó. E você vai saber certinho o tamanho que vai ficar a sua flor. Então, você fala, ah, não, essa flor vai ficar muito grande. Então, eu não quero desse tamanho. A circunferência dela vai ficar de oito centímetros. Eu não quero uma flor desse tamanho. Diminui o tamanho da pétala, tá bom? Então, ó, para você não deslizar esse tecido, tá? Porque ele desliza muito, ele é muito escorregadio. Principalmente, se você não tiver uma tesoura boa, que você vai cortar sem mastigar. Porque, às vezes, o seu dedo até pinça bem, mas a tesoura, às vezes, não tá muito boa. Aí, o que acontece? Quando você vai cortar, a tesoura mastiga o tecido e tira o tecido do lugar. Ó, quando você vai mudar o dedo de posição, você tira o dedo com cuidado do local, ó. Segura com essa mão e tira o outro dedo, ó. Que é para que o tecido não saia do lugar quando você... Ó, tá vendo? Você vai movimentar ele, ó. Certo? Olha aí, ficou assim. Se eu cortasse na similar ou na oficial, eu não precisaria selar. Lembrando que esse tecido incendeia com muita facilidade, tá? Então, você tem que trabalhar com muita diplomacia aqui. Por isso que eu uso essa tiarinha, essa lamparina pequena. Gente, todo mundo pergunta nos meus vídeos aonde comprar essa lamparina. Compra aqui comigo mesmo, tá? Eu vendo essa lamparina a vinte reais. E agora, eu tenho a minha própria confecção de tiaras, tá? Eu tô comprando as tiaras de um fabricante brasileiro, os Arquinho, tá? Estou fazendo a forração própria, tá? Eu vou na loja, compro o tecido, pago pra costureira fazer essas tirinhas aqui, ó. Vejam bem? As tirinhas, toda costurada a máquina, bonitinha. Aí, eu pego a tiara e faço a forração pra ficar assim, certo? Na loja, você jamais vai encontrar essa tiara em lojas pra comprar. Acho que nem em site você não encontra tiara com essa forração aqui, tá? Forração desse tecido laminado. Por quê? Porque esse tecido é caríssimo, tá bom? Esse tecido custa vinte e cinco reais o metro. Ah, Marilene, isso não é tão caro. Gente, acontece o seguinte, quando você vai trabalhar a forração de tiara, você tem muito prejuízo com desperdício de tecido. Que não tem como não ter desperdício, certo? E você vai infestar o tecido, vai tirar as tirinhas de comprido. E quando você vai encapar a tiara, sobra um pedacinho, assim, dos vinte centímetros de uma, uns quinze centímetros de outro. Então, não é um aproveitamento total do tecido. Só que a gente tem que fazer uma coisa bacana e a gente vai... Não tem como não fazer, né, gente? Não tem como. Eu não vou emendar tecido pra fazer tiara. Aqui, ó. Como esse tecido desfia muito, eu vou dar uma dobradinha aqui, tá, gente? Ó. Se você quiser fazer o alinhavo do lado direito, assim, pra você não... Não confundir, dobrar um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas não tem problema também, não, tá? Um tiquito só a mais, um tiquito a menos, não vai matar ninguém, não, aqui nessa pétala, tá? Até mesmo porque que na natureza que Deus criou, as flores têm as pétalas uma maior do que a outra, né? Se o próprio Deus, meu Deus, meu Criador, que criou todas as coisas, fez as folhas, as pétalas das rosas, as folhas com algumas imperfeições, por que que a minha tem que ser perfeita? Não tem, né? Ó. Você vai alinhavando, ó. Esse tecido fica um caimento, gente, maravilhoso. Esse tecido é um tecido laminado, dourado, brocado, sabe? Meio laminado, assim. Não é lamê, não, tá, gente? Gente, é brocado. Acho que eu tô falando errado. O tecido dourado, brocado, ó. Três, seis, vou colocar sete pétalas aqui, tá bom? Já fiz esse vídeo na coisa. Quem assistiu vai ter a oportunidade de assistir de novo. Porque, ó, vou te falar um negócio pra vocês. Se até eu esqueço de como faz uma determinada flor, de vez em quando, gente, eu tenho que recorrer aos meus vídeos antigos pra poder... Bom, essa pétala aqui parece que ficou muito maior do que as outras, né? Mas vou dar um jeito nela, tá? Ó. Se você perceber que a pétala ficou muito maior, você vem e dá um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, né? O certo mesmo é cortar todas as pétalas do mesmo tamanho, né, gente? Três, seis, sete pétalas eu quero colocar aqui. Tá bom? Ó. 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 Pronto. Sete pétalas eu vou virar no avesso. Você vem aqui, ó. Puxa essa linhazinha, enfia a agulha aqui dentro. Puxou, puxou. Ah, então, eu queria falar pra vocês que eu tô vendendo essa tiara laminada, de dourado, a dois reais a unidade, tá? Que eu não tenho como vender ela do mesmo preço das outras por causa do preço do tecido. Mas o valor das minhas tiaras no mercado é de 15 reais a dúzia da tiara lisa, tá? A dúzia de uma cor só, tá bom? Vai uma cor de... vai 12 tiaras da mesma cor no pacote por 15 reais, tá bom? Então, preço ótimo, tá, gente? Tiara de boníssima qualidade. Ó. Certo? Vamos fazer a outra camada. Bora lá. Bora lá. Aqui, essa camada, essa camada, essa camada aqui vai ser a camada do meio, tá, gente? A camada de baixo não precisa de você dobrar. Você pode fazer assim mesmo, ó. Porque ela vai, vai, vai ficar por baixo, ela vai levar uma camada extra de cola, etc, etc. Então, não vai desfiar, tá bom? Ali eu dobrei por causa que é a camada de cima, pra evitar que ela se disser, pra não ficar muito... Não ter perigo de desgarçar, esgarçar a peça, certo? Ó. Lembrando que até agora eu tô fazendo vídeo sem corte, tá? Não tô fazendo corte. Tô tentando fazer a aula aqui na... Na íntegra, sem tá fazendo corte, sem nada. Pra vocês verem que é uma peça muito rápida de se fazer, tá? Lógico que eu queimei algumas pétalas antes, desculpa isso aí. Se eu fosse queimar tudo agora, ia ficar muito demorado o vídeo. Não é essa a minha intenção. Ah! Quero lembrar você de deixar aí aquele seu likezinho estralado aí pra Marilene. Ajuda bastante aí no canal. Divulgue também o vídeo, tá, gente? Para as pessoas aí que você conhece. Quando você vê lá nos grupos de Facebook, alguém pedindo um... Como é que se faz uma determinada flor, indica aí o canal da sua mestra aqui pra poder ajudar no crescimento do canal, que vai ajudar bastante, tá bom? Ajuda bastante, viu, gente? Bastante mesmo. Ajuda com força. Quando você... A pessoa tá lá no grupo do Facebook, lá perguntando... Ai, como é que você faz essa flor? Se você lembrar de alguma flor minha. Ou então, comente comigo. Olha, Marilene, vai lá no grupo tal. Tem uma menina lá precisando de ajuda. Se oferece lá pra ajudar, porque nem sempre eu tô... É... Tô podendo tá olhando tudo no Facebook, né? Olha aí. Aí você passa a cola aqui no meio, arruma direitinho as pétalas, tá? E agora nós vamos pra terceira camada, que é a camada de cima. Na camada de cima, nós vamos fazer a dobra bem grande. Tá bom? Eu poderia ter cortado as pétalas menores? Poderia. Mas, não tem porquê. Ó, eu vou dobrar aqui por esse lado, que é pra vocês verem a quantidade que eu tô dobrando, ó. Dobrei quase que a metade dessa dobra na outra parte. Vou fazer assim desse lado, pra mim ter certeza do tamanho da dobra de todas elas, ó. Tá? Aí eu coloco assim, ó. E vou tirando um parâmetro aqui pra que as pétalas fiquem todas do mesmo tamanho. Essa pétala aqui de cima, essa camada aqui de cima, é bom que as pétalas fiquem todas do mesmo tamanho, tá, gente? Então, você vai organizando aqui, ó. Tá vendo essa daqui? Tô percebendo que ela tá mais alta, né? Então, eu já posso dobrar um pouquinho mais ela aqui. Pra que ela fique do mesmo tamanho das outras. Isso é o que acontece quando você corta as pétalas de várias vezes. Quando você corta tudo de uma vez, ou corta com molde, você não vai ter esse problema, né? Claro que não vai. Mas, o bicho bruto aqui, saco mé. É que assim, gente. O tempo que eu tenho pra fazer a gravação é muito curto, né? Então, eu não posso ficar de... De com muita firula. Ai, você vai dobrar tanto pra esquerda, tanto pra direita. Vai metir, vai cortar as pedras, tanto por tanto, gente. O importante é você saber fazer. O tamanho, o molde, aí você mesma faz, gente. Aí na sua casa. Afinal de contas, se a gente mastigar demais, o aluno nunca aprende, gente. Eu tenho alunas minhas aí, ó, que já tá cortando na raça. E eu fico muito feliz com isso. Porque, assim, quando a gente aprende a cortar sem molde, é outra conversa, gente. O nosso trabalho frui. A gente consegue dar uma produção. Porque se você não aprender a cortar na raça, cortar sem molde, cortar sem máquina, cortar sem nada, você vai ficar escravo de maquinário, escravo daquela coisa deslimitada, sabe? Não vai ter uma produção grande pra você fazer e ganhar dinheiro. Você não vai poder fazer uma mão de obra. Pra fazer mão de obra de pétala, de flor, você precisa ter habilidade pra cortar. Então, treina, gente. Pega um tecido aí, um tecido velho ou num jornal. Senta aí na escada da tua casa, tomando aquela fresca da tarde. E pega a tesoura e dana fazer molde, gente. Dana tentar cortar. Que é pra vocês aprenderem a cortar. E desculpa aí o celular balançando, por causa que o espaço aqui é mínimo, tá, gente? Olha. Muito bacaninha, né? Essa flor. Ó. A que eu fiz no vídeo anterior ficou bem maior do que essa, né? Ficou uma flor bem maior. Que eu fiz com um pouco maior. Aí, agora é o seguinte. Vou dar uma pausa aqui, que eu preciso pegar o material pra fazer o acabamento. Pronto. Peguei aqui. Então, vamos lá. A nossa tiara bicho bruto. Gente. É... Todo mundo me pergunta onde é o lugar certo pra colocar a flor. Na minha opinião, é aqui, ó. Tá vendo? Onde faz essa curva, ó. Vendo? Bem aqui, no meio dessa curva. Vai ficar no meio da lateral da cabeça. Que fica bonito. Quando você vai fazer uma tiara com duas ou três flores, o ideal é começar desde aqui, assim, ó. A flor. Você coloca três dedos aqui e coloca a beirada, a borda da flor aqui. Se você vai pôr duas flores ou três flores. Certo? Três dedos e a borda da flor. Não é colocar o miolo da flor aqui, não. A borda. Tipo assim, ó. Se eu fosse colocar duas flores nessa tiara, eu ia medir três dedos aqui. Ia colocar a borda da flor aqui. Ó. Certinho. Aí, a outra ia ser aqui, onde tá essa rodela. Coloquei aqui um feltrozinho. Aí, eu vou passar uma colinha aqui. Lembrando que... Essa é a tiara bicho bruto. Que não quebra, tá? Eu vou fazer o teste aqui agora com vocês. Eu tenho coragem. Primeiro, eu vou mostrar o tipo do arco, tá? Que eu trabalho. É um arquinho de plástico. Indústria brasileira, gente. Vamos aí, prestigiar o trabalho do povo do Brasil. Olha. Uma tiara boa, gente, ó. E quando eu voltei ela, ó. Ela voltou normal. Ela não ficou esgarçada. Não ficou torta. Aí, a minha forração é feita dessa forma. Depois que eu levei o tecido lá na costureira. Que ela fez pra mim todo o trabalho. Infestou o tecido, cortou. Aí, eu venho, desviro tudo no avesso. E vou introduzir esse caninho aqui dentro. A minha tiara dentro desse caninho aqui, tá? Repara que ele tá entrando bem folgadinho. Que não é aquela coisa forçada pra que a tiara fique. Aquela tiara que entra na marra e depois se rasga por causa de qualquer coisa. Porque o que faz as tiaras rasgar, gente, não é nada. Não é trabalho mal feito. Não é tecido ruim. E não é nada, porque eles querem economizar tecido. Aí, eles cortam na gata, na tilisca o tecido. Ó, tá vendo? Eu empurrei um centímetro de tecido aqui pra dentro, ó. Eu tenho uma pecinha que eu uso pra fazer isso aqui. É que ela não tá aqui agora. Então, eu tô fazendo com a agulha mesmo, ó. Eu introduzo meio, um centímetro de tecido aqui pra dentro. E aqui, eu passo a cola, ó. Eu passo a cola aqui e aperto. Dá pra fazer com cola fria? Dá. Mas demora o dobro do tempo pra poder finalizar. Porque tem que ficar segurando pra colar. Então, eu preferi... Aqui, ó. Quando sobra um pedaço muito grande, assim, eu corto um pedaço. Porque fica ruim pra introduzir essa pontinha aqui dentro se ela for muito grande, tá? Ó. É no máximo um centímetro... Não, no mínimo um centímetro, no máximo um centímetro e meio. Porque senão fica difícil de introduzir aqui essas pontas, ó. Tudo que eu introduzi... Eu venho, coloco a cola aqui, ó. Coloco a cola aqui e pronto. Selei. Tá pronta a minha tiara. É uma tiara de excelente qualidade. A curvatura dela é muito boa. Encaixa bem na cabeça, bem anatômica. Aqui embaixo, ó. Ela tem compressão suave. Ela não é uma tiara muito forte. Daquelas que machucam a cabeça da criança. Então, a tiara é muito boa. Bora lá? Vamos fazer aqui um acabamentozinho pra gente colocar nessa tiara? Bom? Bora! Bom, eu posso ter a opção de colocar... Oi, filho. Vê lá o que ele quer. Fala que eu tô gravando vídeo. Não, não pedimos. Não é aqui. Não pedimos, não. Então, eu vou... O homem do gás tá usando um truque. Ele chega no portão e fala assim... Foi aqui que pediu gás? Mas não foi. Já é a segunda vez essa semana que ele vem aqui e fala... Ah, então foi engano. Não foi aqui que eu pedi gás. É. É uma estratégia de vendas, né? Tiro meu chapéu pra ele. Bastante inteligente. Mas eu acho que era mais fácil ele chegar e falar... Olha, eu tô passando pra ver se alguém tá precisando de gás. Né? Do que falar... Foi aqui que pediu gás? Porque fica meio na cara que ele tá... Meio que forçando. Bom, ó... Coloquei a meia pérola aqui, que vocês sabem que eu tenho aquela nóia de não gostar do brilho da pérola. Porém, se você gosta... O gosto é seu, a tiara é sua. Você pode fazer com... Com a pérola do jeito que vem, tá? Você pode... Ui, caiu. Ai, gente. Não pode cair as coisas aqui. Porque meu espaço é limitado. E cai, eu não acho. Pausa pra procurar a pérola que caiu. Tem hora que sai mais fácil eu pegar outra pérola pra fazer. Agora eu peguei aquela cheia de pepininho, que eu acho que fica legal, assim, ó. Fica parecendo que o miolo da pérola tá cheio de sementinhas. Nossa, agora eu vou fazer com o alicate aqui. É que assim, coitada de mim, eu costumei tanto fazer as coisas na bruta, sabe? Que agora eu tenho material pra fazer e fico fazendo na bruta porque eu esqueço que eu tenho material pra fazer. Esqueço mesmo, gente. É sério. Aí, ó, eu vou fazer assim. Eu vou pegar um pedaço de feltro, né? Vou colar essa pedrinha aqui em cima. Só com a pingazinha de cola, porque eu quero colocar um estraizinho em volta disso aqui. Fazer ele bem assim apertadinho, pra ele meio que aderir. Tá meio fundinho aqui, ó. Tá? Agora, eu vou usar essa cola aqui, ó. Vou usar essa cola pra colar as pedrinhas em volta. Gente, essa cola aqui, ó, é a pega mil, a seis mil... Vai, minha filha, você entupiu? Ô, minha filha, não faz comigo, não. Faz comigo, não. Vamos desentupi-la. Bora lá. Esse negocinho, ele é bom, gente, mas ele entope com a facilidade. Pronto, desentupilho. Eu quero colocar duas camadinhas, tá? De estraiz aqui. Vamos lá. Ó, lembrando que você tem que juntar as pedrinhas, tá? Você só coloca esticadinha, caso você esteja com pouca quantidade de negócio. De negócio, mas se não, você vai juntar ela assim, ó, pra ela ficar bem juntadinha. Ah, não quer juntar, gente. É, aderiu aqui na cola e não quer juntar. Vai ficar assim mesmo, então. Aí, eu corto aqui. E quando eu vou cortar, gente, eu procuro cortar com a pontinha da tesoura pra evitar que se estrague, tá? Ó, colhi, né? Agora, eu vou passar a segunda camada de colinha aqui. Limpar o bico. Vamos lá. Segunda camada de colinha. Gente, é... Às vezes, vocês pensam que eu sou um pouco desastrada, né? Eu sou um pouco desastrada, mas... Quando a gente vai fazer trabalho aqui, ó, a posição de trabalho fica muito ingrata, porque eu não sei vocês, mas eu... Quando eu vou trabalhar com colagem, com corte, eu procuro trazer o material pra perto do meu... Como é que fala? Do meu... Do meu... Da minha barriga, assim, perto, um pouco mais perto de mim, né? Do meu peito. Que é pra que, quando eu for cortar, eu ter mais maestria naquilo que eu tô fazendo. Até mesmo a colagem. Eu procuro trazer a peça ao mais perto de mim possível, pra que eu tenha uma colagem boa. Só que aqui, eu tenho que fazer com os braços estendidos, pra minha mão ficar embaixo do celular. Então, fica bastante complicado. Por isso que, às vezes, você percebe uma certa dificuldade, não só em mim, como nas outras pessoas que fazem vídeo também. Pra fazer as coisas. Porque a posição fica ingrata, tá, gente? Ai, apagou? Ah, papai, apagou. Eu vou ter que ir lá acender. Pronto, fui lá, acendi minha lamparosca. Fiquei com o dedo preto, porque eu puxei o pavio dela. Ó. Sela as bordinhas aqui do feltro. Ficou assim o meu miolo. E agora, nós vamos aplicar aqui na nossa flor, certo? Eu coloco só um pouquinho, assim, no meio, ó, de cola. Pra colar o miolo. Olha como ficou linda, gente. Ai, que dedo preto. Olha aí. A outra de ontem, eu fiz com o miolinho puro. Sem a pedrinha em volta. Olha. Ficou bonita, não ficou? Eu poderia ter colocado esse miolinho de outra cor. Preto, marrom. Ficaria bonito também. Mas eu quis fazer assim pra ficar mais chique. Olha. Olha, fez. Ficou assim, bem feitinho. É uma tiara boa. Que você pode vender aí por uns 18 reais a 20, tá? Eu sei que o mar não tá pra peixe. Que ninguém tá conseguindo vender muito mais. Bora produzir e nos preparar pra quando o tempo voltar a ficar bom pra vender. Né? Porque há de voltar, né, gente? Há de voltar. Então, é isso, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado. Consegui fazer um vídeo aí com tempo de 23 minutos. Até ficou bom. Um grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou trazer vários vídeos semana, assim, mais curtinhos, tá? Até mais curtinhos do que esse, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. E fico com Deus. Vou fazer faixinhas também essa semana. Que eu tenho uma encomenda de faixinhas, tá bom? Grande beijo. Eu fico com Deus. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E compartilhe com os amigos, com os inimigos também. Tenha um bom dia.